no canal no YouTube, você tem a oportunidade de enviar superchats, superstickers e apoiar o canal durante as lives, fazendo perguntas. Lembrando que quem é membro, quem se torna membro do canal, vai ter sim prioridade, mas eu não vou deixar de atender um por um que se aproxima das minhas redes, tá? Nem que seja para direcionar a melhor maneira de trabalharmos juntos. Lembrando, eu sou autista de nível 1 de suporte, então, de alguma maneira, eu prefiro responder perguntas sobre conteúdos específicos, tanto em lives quanto por e-mail. Eu não fico respondendo em outros momentos diretamente nas redes sociais, exatamente para que eu possa me dedicar aos cursos e à produção de conteúdos para vocês, dentro das minhas possibilidades, é claro. Se você enviar um e-mail para mim, o meu e-mail está em todas as redes, pelos links das bios também, você vai ser atendido. Sim, é só solicitar um orçamento que eu faço recomendações, orientações específicas e lhe atendo. Eu atendo todos aqueles que estão dispostos a caminhar comigo, né? Nessa jornada, né? Então, meus alunos todos eu atendo, sejam particulares, sejam de cursos, eu atendo via e-mail. Vocês são muito bem-vindes. Caso você queira se aprofundar, queira recomendações de materiais, referências bibliográficas específicas, é só me mandar um e-mail e solicitar um orçamento. Esse é o meu trabalho e isso é muito importante para que a gente construa juntos a nossa autonomia, né? Possamos conseguir esse sustento e esse suprimento das necessidades. Eu tenho certeza que você compreende isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto